Fala pessoas, meu nome é Professor Bugiganga e estamos aqui com mais um vídeo de Bully jogando no Playstation 5 versão de Playstation 2 e já vamos pra Finding Johnny Vicente vamos logo procurar ele, deixa eu já pegar minha bike que é lá do outro lado da cidade e galera é o seguinte, comentem aí o que vocês acharam da roupa do meu Jimmy tá parecendo um detetive ou um Professor Bugiganga, vocês falam aí, se curtiram, pode comentar aí, viu é nóis, vou pegar logo a bike aqui e ir lá pro outro lado da cidade era pra eu ter começado o vídeo lá logo, mas cuida-se, vamos logo, sem, eita porra, peraí sem problema nenhum, hum, não vou falar nada, esse é um jogo de todes, vamos lá o cara tá atrapalhando o trânsito, irmão, tô atrapalhando o trânsito, para de atrapalhar o trânsito, escapou por pouco, viu nossa, meu Jimmy tá muito, daquele A de mistério, né, cara detetive foda pra caralho pois é, mas, esse é o nosso Jimmy Hawkins e já chegamos no lugar aqui, rapidão pronto, isso mesmo, só pra ele mostrar quem é que manda, mano perla quit poking me, you're both acting crazy, cut it out, now tell me, where's Johnny? I don't know, nobody's seen him, he got a little broken hearted after we split up, but it's not my fault someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house, but you know how people love to talk Johnny wasn't crazy asylum orderlies? he was a real leader, not like you, Jimmy look, I'll get your boy back, alright, see you later freaks então, vamos buscar o Johnny no asilo e, olha essa cutscene aí, cara, o Johnny é muita não, cara não é possível que o cara não fez, pelo menos ele crescido um pouquinho, olha o tamanho dele vamos embora o asilo, deixa eu ver pra onde é que eu vou, mano, nem lembro mais é... dá pra ir pelo lado industrial da cidade é, por aqui vai também, vamos let's go, dude e lembrando pra vocês que estão chegando agora se inscrevam, deixa a curtida aí ajuda bastante e é isso, vamos pra Blue Skies atrás do nosso parceiro Johnny chifrudo ó a véinha de moto caralho, o maluco deu um soco no no adulto, não respeita ninguém, maluco e aqui a área da vagabundagem da cidade o grande Blue Skies beleza where is Johnny Vicente será que dá pra ir por aqui mesmo? eu tô enganado acho que dá, né espero que sim rapaz não sei não, viu vamos ver aqui se dá dá vamos não lembrava mais desse lado do mapa a última vez que eu joguei esse jogo foi em 1998 vamos lá pelo aquele mesmo esquema de salvar o Johnny mas essa aqui é mais chatinha do que aquela, hein aquela deu uma raivinha ainda mas essa aqui tomara que não dê mas ali eu tava fantasiado de outra coisa, né agora eu tô como o Jimmy Hawkins Bujinganga detetive vamos subir tem que entrar escondido de novo, meu irmão eu não sou o King aquele chatão lá que fica botando pra fora, né olha lá esse cara é chato, hein baixa Jimmy filha da aí, baixa aqui vamos só esperar ele passar tomara que não venha pra cá, né olhando esse cara assim o ano é 2000 e... tá, porra pensei que ele ia me ver 2006 o cara de máscara assim mal eu nem imaginava que ia ficar um três anos usando máscara, velho por causa da pandemia vai, 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 vai é nóis agora nós passamos por baixo sem... olha lá tomara que o jogo não bugue, velho e deixa eu passar de boas deixa ele olhar pra lá, ó tá acho que ele vai voltar, né pô, não, não dá nem pra ele ver então bora, bora, bora puxa o mapa e tem dois ali já, né um entrou e a gritaria rolando solta e o cara vem por aqui então nós vamos por aqui calma não volta não, filha da mãe isso, garoto vai reto não volte não, miserável bora lá aqui é o rei do stealth, meu irmão era conhecido, né como o rei do stealth ó o maluco dormindo e tem outro ali, né tá vamos tranquilo ó, isso que por aqui, ó vai se lascar, jogo o cara tá dormindo de boas aqui nós abre devagarinho isso e vai ter que passar por aqui, assim, ó você não tem permissão de ser ah não, cara tu tava lá fora tu teleportou puta que pariu, viu ah, cara eita desgraça a boa notícia é que vai ter voz fina pelo menos até eu chegar lá, né eu sei que todo mundo gosta é muito bom, cara vamos cara, eu fiz tudo certo cara, como é que ele viu eu acabei de entrar e eu era o mesmo que tava lá fora o cara teleportou lá pra dentro e foi porra, assim não dá, cara vamos, vamos, vamos sim aqui nós vamos bem rápido entrou, pronto, isso ficou medo de virar e me ver de novo tá o cara já tá lá abre, abre, abre e corre igual, mesmo esquema vamos por aqui, ó xixi, o maluco já tá ali ó lá, é o mesmo cara o cara usa a técnica do Judas dos clones não é possível, maluco vai ver ele que tá dormindo ali também vamos lá, tranquilo sem correr, sem correr não acordei bom eu falando mais baixo aqui como se influenciasse alguma coisa tem que esperar ele virar ou fazer alguma coisa esse maluco olha, olhou pra lá cara pelo amor de Deus, maluco o que que eu vou fazer aqui eu não lembro mais eu celebro que eu passava direto aí, foda-se porra eu não lembro mais, maluco essa parte, sinceramente vai pra merda porra, cara tem que voltar isso tudo de novo eu odeio essas missões escasso disso aí bota um negócio mais difícil lá, lutar com todos os chefes ao mesmo tempo mas não fica botando essas coisas não e o choro é livre tá chorando muito, velho vamos fazer logo essa porra aqui rapidão e ele vai virar é, deu tempo não cara, eu odeio esse maluco aí já meu inimigo ele parece o Damon não é por isso que é tão chato essa hora ele vai olhando pra mim a música é muito boa né trilha essa nova deixa eu bem incrível como é marcante e boa entra entra de meu Deus do céu, cara você tá querendo ser pego, miserável olha lá, o maluco já foi aqui já é poucas ideias corre corre também não é possível, cara vou esperar ali pra ver se dá pra fazer alguma coisa esperar esse maluco passar aqui também agora eu vou ativar o modo massa cinzenta agacha e vai aqui tem que passar bem calminho porque senão o maluco acorda já falhei uma vez desse jeito ali não dá pra entrar eu acho que não se não tinha essa setinha azul mas enfim não é possível vai tá olhando pra lá agora incrível como ele não vê aqui o maluco é cego tem problema na cabeça porque eu chegando ali na parte da parede que fica mais menos exposto o cara me viu e aqui opa, tamo ouvindo o Johnny Boy aqui só é Dibra esse Dibra e corre Johnny e aí Johnny ó, ele falou que os caras os vagabundos lá prenderam ele eita, lá vem um aqui caralho, fodeu corre, corre, corre isso, garoto gênio eu tenho que ir pra lá isso ixi, tem um maluco mesmo aqui, né tem que esperar ele passar que eu não posso abrir agora não tomara que ele não abra essa porta se ele abrir, fodeu ih, vai abrir não, não vai meu Deus que susto filho da puta deixa ele entrar quando ele estiver no meio ali, ele vai voltar vai não aí aí que nós vai só cadê é tu de novo maluco mas você é chato pra caralho, hein tá em todos os lugares maluco virou um um marcador de futebol maluco chato, véi corre agora tá safe porque agora eu trabalho aqui seguindo meu sonho de trabalhar no no hospício ae maluco eu sou e ae sir sou nova eu sou estagiário aqui, véi ó meu nome ali Jimmy já tem o nome no uniforme aí sim, viu bora lá, bora lá salvar o coitado do Johnny e ae irmão é, vai é funcionário da prefeitura não trabalho não irmão vai almoçar mesmo sou eu agora agora é eu que não vou ficar fazendo nada e agora será que dá pra dar um prejuizinho aqui só isso não sei o que é agora oh meu deus do céu o que que tá acontecendo bora Johnny meu amigo aqui é doido pra nego nenhum botar defeito tá ligado aquele clipe lá do Eminem Slim Shady the real Slim Shady e agora parça find a way bora 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 Johnny boy é vamos prevenir aqui né pedaço de pau ok vai sai do meio Johnny ei o que meu irmão tô salvando tá vamos por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui já chegamos caralho é isso vamos dar uma olhada aqui né aí caralho esse aqui é o que crânio feio parece humano essa porra embora e já salvamos o Johnny ligeirinho eu acho é pronto isso isso mesmo isso mesmo Os desafios dos Towns já desbloqueou, mas eu não vou fazer agora. Cara, ficou minha Azulclina na missão inteira e quer que eu ajude você agora? Irmão, não quero, não vou fazer isso não. Agora eu vou voltar pra escola e trocar essa roupa, cara. Eu tava com uma roupa muito da hora, o cara vem e faz uma coisa dessas. Um crime à moda, viu o cara? O cara fez... Ai, ai. Eu sabia. Beleza, vamos lá. Direto. Drobra. Drobra aqui. Toma aí, vai bater em criança aí, Otani. Eu vou dormir. Já vendo se tem alguma prova ou... Alguma missão, tem o que? Revenge on Mr. Button. Tá? A vingança contra o Mr. Button. Eu vou fazer logo ela. Deixar a aula pra depois, mano. Eu não tô afim de esperar, não. É lá do outro lado da cidade, então... Bora logo. Agora vai focar bastante lá no... No Blue Skies, né? E a gente vai tá indo pra lá direto. Prova de shopping. Ah, beleza. Eu não quero mesmo essa... Essa droga de bicicleta. Deixei essa... Deixei eu com essa aí mesmo. Vamos fazer logo a missão. O que você está olhando para? Nada. Bem, parece que você está olhando para mim, cumbag. Como eu disse, nada. Oh, come on. Eu não quero te lutar. Eu não quero te lutar. Meu nome é Jimmy. Zoe. Eu fui lá no Bullworth. Eu fui lá. Por que? Vamos só dizer que o Sr. Burton é um maluco. Seria? Eu gostaria de ensinar aquele cara uma leitura. Ele culpia a todos. Você sabe, ele vai jogando todos os dias e regularmente usa os porta-pottos no parque. Eita. Sim. Então, se pudermos ele em uma, no topo de uma ruta, o Sr. Burton poderia ter um tempo muito interessante nisso. Sim, mas eles estão todos ligados juntos. Nós precisamos pegar alguns cumbagos. Vá pegar alguns de uma das indústrias do Spaz e me conhece no parque. Assurem que ninguém te veja. Tá bom. Então, nós vamos para o parque agora se vingar do Mr. Button. Porque a Zoe foi expulsa por causa dele, velho, da escola. Ela estudava lá. Em Blue Earth. Cara, é o seguinte, é muito longe para eu ir de bike. Vou pegar um busão aqui. É um elastique. Outro ali, ó. Vou pegar esse aqui que já está perto. E essa música é muito boa. O cara foi lá, quebrou uma caixa do nada e pronto. Só isso, velho. O que me agrada é quebrar uma caixa, irmão. E aí, vamos ver onde é que eu não lembro. É, ali em cima. Tranquilo. Vai por aqui, né? Bora lá, encontrar. Travel to the hardware store in the Blue Earth town. Que isso? Que música boa, cara. Instrumental do caralho. E agora vamos encontrar a Zoe lá no... No parque, né? Eu já estou com... Já estou procurado mesmo. Vamos roubar essa bicicleta aqui. Para não ir a pé. Ah, eu esqueci também que tinha uma missão. Um xizinho desse azul que você pegava... Enchia as bexigas da água e jogava nos outros. Mas eu não fiz. Aí você ganhava pra sempre. Toda vez que você encontrava uma pia ou alguma coisa de água perto, Você enchia e ficava com a... Bexiga de água para jogar nos outros. Isso é legal pra caramba. Vamos encontrar a Zoe aqui em cima ou a Zoe ali. Zoe 101, quem gostava? Época boa, hein? Beleza. 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 Isso parece que vai ser bom. Isso parece que vai ser bom. É... É o seguinte. Nós vamos ter que quebrar todos os... Os banheiros químicos para ele usar justamente aquele ali. E quebrar as coisas é comigo mesmo. Olha ele ali. Ele corre... Pior que o bicho é rápido pra caralho. Vou lá. Foi mal, maluco? Foi mal. Opa. Lembra que eu falei que tinha uma... Um elástico num bichinho desse? Ih, rapaz. Ele vai ficar correndo atrás de mim pra sempre, né? Sai! Ok. Beleza. Ele me deixou em paz. Ai, daqui, maluco. Apanha aqui, nome, cachorro e... Isso mesmo. Vamos lá. Galera, eu bati nos pixels, tá legado? É só nos pixels. Não leva a sério, maluco. Do jeito que o mundo tá hoje. Vamos lá, falando com a Zoe. Olha essa animação dele. Muito melhor. Caralho, deixou nem a porta fechada, mano. Vai lá, Zoe. Faz o trabalhinho aí. E aí, parceiro? Milho, velho. Milho, velho. Baita vingança, ganhamos 30 dólares. E é isso. 24 minutos de vídeo. 24 minutos de vídeo, galera. Eu vou... Encerrando esse vídeo por aqui. Quero agradecer a todos porque... Eita, porra. Aí sim, hein. Quero agradecer a todos que... Estão acompanhando até agora. E vamos embora de kart. Olha o cachorro ali. Vamos embora de kart pra... Pra casa. E eu vou ficando por aqui mesmo. Obrigado a vocês. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever e compartilhar o vídeo aí com os amigos. E é isso. Vou só salvar o jogo aqui que eu vou fechar o vídeo. Cara, eu de... A pé é melhor, mais rápido do que isso. E é isso. A pé é melhor, mais rápido do que isso.